A água e óleo, para ser abastecido, é necessário que você tenha o carro em condição gelada. Fria, antes da primeira partida. Acontece um fenômeno depois da partida, que é a retirada desse óleo que está lá no fundo do cárter, ele preenche todos os espaços vazios do motor e no momento que você chegou no posto, desligou, o frentista vai lá, puxa aquela vareta, 98% das vezes aquela vareta vai estar com um volume menor do que estaria antes de você ligar o carro. Ou seja, a checagem inicial deve ser feita pelo condutor na sua casa antes de dar partida no veículo. Água, a mesma coisa, fluido de arrefecimento, a mesma coisa. Depois desse funcionamento, geralmente o posto não está ao lado da sua casa, você não liga o carro aqui e para ali. De qualquer maneira, para o óleo isso aí já teria ocasionado essa movimentação do fluido. Mas na água também gera pressão ali dentro, é um recipiente fechado sob pressão. Muitas das vezes, isso causa até acidente em posto de combustível. O próprio frentista põe a mão lá, tampa e estoura. Aí você acha que tem um problema no seu carro, mas não, é porque está gerando, tem pressão ali dentro. Então vaza, completa aquele pouco, geralmente se mistura com o que não está dentro do veículo. Isso causa uma reação química lá dentro, que escurece, suja, causa uma série de deficiências a mais no veículo que não precisava ter sido feito dessa forma. Então, vamos lá.